Olá, bem-vindos ao canal aqui, muito obrigado por seguir nosso canal aqui, deixe seus comentários de onde você ouve a gente aí, vê os nossos vídeos e que rádio que opera aqui. Temos uma antena aqui que suporta até 200 watts, uma antena dual band, é um efeito guarda-chuva, meu conector aqui ó, e ela tem próximo de 90 centímetros, é uma antena dual band, tecnologia nossa aqui né, ela se chama penetra, porque penetra em qualquer lugar e recebe sinal de qualquer lugar, esse cabo aqui a gente está ligando ele no HT aqui também, para fazer um teste né, um HT com 1 watt, então antena aqui ó, cano de PVC, tecnologia a nossa dual band tá, vai com suporte de aço aqui ó, de aço zincado, base de alumínio e vai adaptado aqui para você ligar no aço de TV ó, aí você coloca a altura que você quiser, estamos aqui baixo, mas o terreno é alto aqui né, aqui é o lado de diadema aqui, represa Billings, e esse cabo aqui tá com cabo de 20 metros né, tá aqui ó, ligado no rádio aqui ó, 9R Plus, com 1 watt, a gente vai ver aqui a potência ó, DX Power ó, 1 watt, Aceitei né ó, 1 watt, dou um exit, e estou acionando duas repetidoras com 1 watt, aqui tem um outro HT ó, aqui ó, esse aqui é o 9R Plus, ligado na nossa antena aqui também dual band tá, para você ter ideia de onde eu tô aqui, ele tá com 10 watts, não consigo acionar a repetidora, esse tá com 1 watt, vamos ver em ó, vou apertar o PDT na primeira repetidora sem subtom ó, conectou ó, tá vendo ó, esse aqui é um rádio tipo pai de santa, ele recebe mais um, nossa, aciona a repetidora pela distância, e aqui vamos trocar de frequência ó, se eu trocar outra repetidora ó, essa tá com subtom né, já foi gravado ó, e ele também recebe ó, talvez se tivesse um terreno mais alto, eu consiga acionar a repetidora, e essa repetidora debaixo da Rancho da Amizade, ele até aciona aqui, combate tá aqui na região, mas a outra aqui, não sei onde ela está, sem chance, tá bom, ó, aciona novamente, e ó, vou sair dela aqui agora, o pessoal começa a me xingar aqui, muito legal né, então, se você precisa de uma antena dual band, temos duas versões tá, temos a, a pra ligar diretamente no HT aqui, e temos nossas versões, pra uso fixo, aliás, na verdade são quatro versões de antenas tá, essa tá ligada a nossa antena nova, penetra, que é essa daqui ó, a gente vende bastante, tem outra mais compacta aqui, que é uma dual band também, mas aí é outro vídeo, outra história, tá ó, Somos uma empresa de engenharia, projeto 100% nacional aqui, tá ó, também com protetor de água aqui, ela vai com a haste aqui pra completar dual band, ela responde VHF e OHF, um abraço e muito obrigado hein, estamos juntos aí, valeu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Somedas I'm nice, somedas I can be a bitch Somedas I'm strong, somedas I quit I don't let it show, but I've been through some shit I can swear, I can joke, I say what's on my mind If I drink, if I smoke, I keep up with the guys And you see me holding up my middle finger to the world Like your ribbons and your pearls Cause I'm not just a pretty girl I'm more than just a number I'm a hater, I'm a lover Sometimes it's hard for me to show That I'm more than just a title Or a comic going viral There's more to me than people know Somedas I'm broke, somedas I'm rich Somedas I'm nice, somedas I can be a bitch Somedas I'm strong, somedas I quit I don't let it show, but I've been through some shit I can swear, I can joke, I say what's on my mind If I drink, if I smoke, I keep up with the guys And you see me holding up my middle finger to the world Like your ribbons and your pearls Cause I'm not just a pretty girl I'm not just a pretty girl I can swear, I can joke, I say what's on my mind If I drink, if I smoke, I keep up with the guys And you see me holding up my middle finger to the world Fuck your ribbons and your pearls Cause I'm not just a pretty girl I'm not just a pretty girl Yeah I'm not just a pretty girl No, I'm not just a pretty girl I'm not just a pretty girl Obrigada. Obrigada. Obrigada.